Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e eu trago pra vocês mais um vídeo do game The Legend of Zelda Majora's Mask 3D Jogo aí exclusivo pra Nintendo 3DS Bom, entre o último vídeo e este aqui galera, eu fiz uma verdadeira revolução Eu saí catando máscaras que nem um desgraçado, então agora eu tenho quase todas elas Resolvi não mostrar em vídeo porque são quests bem chatas, que eu acho que não iriam somar muito a minha história E só faltam duas, então falta a Giant Mask e a última máscara que a gente pega falta também Ok? Só pra deixar vocês sabendo, agora a gente vai pro... Pra Icana Mountain, né? Impera Mountain, Icana Village Eu não lembro, o negócio de Icana lá, a gente vai pra lá pra finalmente poder seguir pro último templo do jogo, né? Ou entre aspas, penúltimo, digamos assim Icana Canyon, isso, é isso aí, um canyon, muito bem Bom, vamos lá então Agora nós vamos precisar subir por uma rampa Deixa eu só ver uma coisa Tem um bagulhinho ali, né? Tinha um bagulho aqui que eu não lembro Deixa eu ver, só quero ver uma coisa aqui dentro antes Aí ó Opa, eu posso usar ali, né? Ahá! Abri um troço ali Fiz um shortcut Beleza Tá, era só isso que eu queria abrir o shortcut mesmo Mas não é aqui que a gente tem que ir, tá? A gente vai subir nos morros Como a gente voltou no tempo, os bichos estão livres de novo, né? A bruxa tá solta E nós vamos agora Começar a subir para cá Vamos subir aqui nesses muros bem trabalhados Não é no poço que a gente tem que cair Deixa eu ver onde nós podemos ir, né, cara? Tem muitos lugares que eu posso Estar aproveitando Não é ali dentro também Acho que é pra lá Aquele negócio cheio de decalque Recalque! E agora tem que usar o Goron pra subir? Não, dá pra subir normalmente Eu não lembro o que que tem aqui É aqui mesmo, produção? Stone Tower É isso aqui mesmo Beleza Isso vai ser um inferno Sério, isso vai ser muito chato Vocês não tem noção Eu li bastante sobre isso Vai ser um porre Mulher ruim Jogou minhas coisas fora Deixa eu tocar uma Uma musiquinha aqui Calma aí O que que eu tenho que tocar? Minha última canção Que foi Eliginy of Emptiness Tá, eu tenho que tocar Eliginy of Emptiness aqui Tá Vamos tocar aqui então Essa musiquinha maravilhosa Que vai nos permitir Colocar um clorico A cabuxa aqui Não, peraí Isso, beleza Agora Eu invoco Ben Apareça Pronto Tá ali a criança bonita Deixa eu ver Agora a gente tem que subir ali Ai Caramba Calma Fica tranquilo Tô sempre tomando os danos, né? Seria bom acertar esse bicho Acho que eu vou precisar de um arco e flecha pra isso Oh, droga Não dá pra subir isso aqui, não Tá virar Goron Eu já sei Eu tenho um plano Shield of Justice Tá, agora eu posso virar Um Goron aqui Vamos virar um Goron E vamos tocar a musiquinha Chimbala Quando ouço essa musiquinha Chimbala 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 Eu toco minha música E vou fazer um clone Olha o meu cachorro brincando lá atrás Oi, subia Tudo bem? Exatamente Eu invoco O Ben Cloney Tá Vamos trocar aqui Onde é que sobe? Lá em cima Valos Agora transforma isso em Zora Não, não Fica aí Isso, ó Tá, vamos ver Máscaras Zora E agora dá pra transformar de novo Vamos lá Diante dos seus olhos Ele vai se transformar Melhor som, né? Essa guitarra de espinha de peixe Adoro Pronto É nóis Agora troca a máscara Passa no bagulhinho Cuidado com as inimiga E vai Ô desgraça Vambora Você está vencido, demônio Ah, meu Deus E agora eu posso usar de novo isso aqui, né? Vamos lá Vamos usar roupagem humana de novo Deixar um clone humano aqui agora Isso aqui é muito Ui, cara Use Yabuse Hum É mesmo? Deixa o clone aí Beleza Era isso aí que tinha acontecido mesmo Tá Tá certinho E agora? Eu tenho que ver onde é que eu vou Ai, ai Eu tenho que ver onde é que eu vou, né, cara? Porque eu estava lá Ali em cima Haha O que você vai fazer quando o olho se... Olho, 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 olho Tu, 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 tu Olho, olho, olho Nossa Troca aqui a máscara de novo Não, não é o mapa É a máscara Para de me dar o laser Para Transforme-se Agora Diante dos seus olhos Ele vai se transformar Num alienígena Que volta pra quebrar Eu bem disse Cara, estamos chato Pera, 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 pera Para, 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 para Vou tocar a musiquinha aí Vamos safar Vamos lá Que som é esse, mano Que o povo tá cantando Que vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina a gente Faz cantar É uma tistura de tambor Com jovem e água Que não deixa ninguém parado É o berimbau Pá, pá, pá Dando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Vamos esconder aqui atrás E vou usar Uma das minhas garrafas De poção Que eu trouxe Poção Kampai Beleza Ali em cima É pra ter mais um aqui Isto Agora eu precisar Da máscara do Zoras Troca aqui E bota aí Pra fechar o caminho É mesmo É mesmo É mesmo, criança Tá Posso tocar a musiquinha aqui também Eu ainda não decorei Pra vocês terem Mas eu só tô olhando sempre Pronto Quantas vezes eu já toquei essa música Nesse vídeo? O que? Uma? Seis? Sete Mas até mais Alja paciência Fica aí Beleza Agora eu troco pro coelhinho Coelhinho Se eu fosse como tu Tirava a mão no bolso E se é correndo Tá E agora? Ali Para lá De bom grado eu vou Pra lá agora Lá pra cima Eu não alcanço daqui Calma Relaxa Vai dar tudo certo Será? Vai Vai sim Eu acredito No coração das cartas Eu acredito No baralho Do meu avô Salva aqui Ativar e salvar Amém Vamos ver o que tem aqui dentro Municiones Peguei Peguei mais uma fada Yeah Tá Agora eu preciso usar esses três né Vamos lá Finalmente Puzzle final Mais uma vez Essas musiquinhas Espero que seja a última vez Que eu tenho que usar isso aqui Duvido Aposto que lá dentro Daquele templo Eu vou ter que usar Muitas vezes Tá ligado Muitas vezes Pronto Primeira Light of M3 Aqui E são três Que tem que fazer Isso mesmo Muito bem Flipper Troca aqui Pra Zoras Cara feio hein Não xinga o Bren Calada Fica aí em cima Isto E toca direitinho agora Mais uma vez Ai cara Que delícia de música No rancho fundo Bem pra lá Do fim do mundo Carregado De saudades Isso Mais um só Máscara dos Gorons Eu escolho você Não funciona Funciona sim Calada Isso Transforme-se Aí em cima mesmo Agora toca o instrumento Essa é a razão Pra acabar com os Ramelão Se eu tenho coração A resposta é não Curte o som Que não tem nada de bom Só pra quem tem o dom De me acompanhar no tom Ok Vai deixar o bagulho aí Eu vou poder passar Não precisa ficar mostrando Tudo isso aí Tá Se eu quiser gastar Em sucrilhos Eu gasto É esse templo aqui Michuruka Vamos lá Vamos nessa Gurizada Demovia Let's go E assim Chegamos a Stone Tower Temple Que é muito Confuso Isso tá de vez Pra baixo Vem pra cá Vem gato Vem gato Mas eu não sou um gato Eu sou um inseto Calada Olha Precisa trocar os itens Prova da banheira Ai droga Um de nós vai morrer aqui E não fui eu Toma Morreu também Tudo morto Ai ai meu deus Como é bom ser vida louca Vou cortar aquela grama E ver o que acontece Nossa quanta coisa Tá mas Só uma dúvida O Portal tá ali Quer dizer que quando tu Tá Aham 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 Tá então vai ter que ter uma inversão gravitacional Aqui hein O que tem no olho do bicho Olho 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 Toma Aham Descobri um negócio Mas olha só Que eu descobri um negócio Pega pra pular ali Diz que dá pra pular ali Dá pra pular Nossa Acrobata Poderosa Você encontrou uma Stray Fairy A primeira de muitas Primeiro de muitos Aproveitar vamos salvar aqui O que acontecerá no último templo Continua No próximo episódio